A cena, a sonhada, de gente Dando onde eu vou além De viver me linda E que eu sou lá, e que eu lhe lembro Lê que é jeito A luta, e os sonhos, e os sonhos, e os sonhos A luta, e os sonhos En elvita, e o fil O timbra é só frio Men o lento, e os sonhos Ah, e o o Foi nós, e os sonho Van, e os sonhos Sonho dita, os sonhos Svanhören, os sonhos Somben, cata, ah A luta, e os sonhos No way that you are shining in light For the night things that I am I'm in the dream that I'm in the dream that I'm in the dream Amém. 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 Amém.